Olá a todos do canal, Adriano Araújo mostrando aqui a feira de poção Tá certo? Mostrando aqui pra vocês Feira de poção dia de sábado, olé aí Pra aproximar aqui A feira de poção, olha os peixes Opa, beleza? Dá um salve pro canal, Adriano Araújo Beleza? Quanto é que tá o peixe, irmão? R$13,15, patrão R$13,15? É de primeira qualidade Opa, assim aí é bom, hein? É, irmão Chega, Léo, manda um salve Entrando aqui no açougue Comprar as tripas, Léo O açougue de poção Mostrando aqui pra vocês As tripinhas boas Mostrando aqui, galera, o açougue de poção Vou filmar tu não, Léo Não sei se pode ver Quanto é o quilo da tripa? Vai levar as tripas Depois aqui Leva as tripinhas Que é bom Uma tripinha frita Que é boa Não vou filmar tu não, Léo Léo não quer aparecer não Aqui o açougue de poção Como vocês podem ver Aí tem show ao vivo Essa aqui Mostrando aqui pra vocês A feira de poção Estou aqui também fazendo as compras, né? E mostrar pra vocês Pois é, galera Aqui tem formão ao vivo Depois a gente sobe lá E mostro pra vocês Estou aqui pra vocês Aqui a feira de poção Estou comprando aqui mais carros Vou deixar aqui do lado Para reparar que vocês podem ver Estou fazendo também aqui a feira, né? Estou mostrando aqui pra vocês No canal Adriano Araújo A certa feira de poção Feira muito boa Vocês podem ver o tempo Limpo Bacana Bem A gente vai mostrando mais pra vocês Vou continuar aqui, galera Mostrando de novo Com licença Muito obrigado Aqui, ó Mais coisas Tem vários outicílios Pra vocês Tem tudo Não matou não, Léo Léo tá com vergonha Não quer aparecer no vídeo não, galera Olha os cachorros que tem lá, ó Os cachorros que tem lá na casa de Léo Muito bacana, galera Aqui é a feira de poção, Pernambuco Mostrando pra vocês Tem de tudo Não sei se vocês podem acompanhar Muito bacana Várias variedades Tem banca de roupas Também Banca das frutas Daqui a pouco a gente vai passar lá E mostrar pra vocês A feira começa lá na frente Vai até Lá no banco Lá do outro lado As bancas de chapéu Como vocês podem ver Essa daí é boa, tá vendo? Essa eu vou sair Vocês podem ver Tem várias variedades Isso daí dá pra levar Tanto coisa Aqui, galera Tem várias variedades De roupas Bolsas Como vocês podem ver E acompanhar Tem uma banca de cinto Lá na frente Lá na igreja Como vocês podem ver Muito bacana Como vocês podem ver Feira de poção, Pernambuco Vendo aqui As melhores bolsas Como vocês podem ver Mas você acha que deve estar boa Tá boa Isso aí já dá pra levar Já os queijos As tripas A São Paulo Tá vendo? Pessoal Muito bacana Vocês podem ver Várias variedades De bolsas Vocês podem ver Carteira, chapéu Tem de tudo A banquinha do rapaz Mostrando mais aqui pra vocês Galera Continuando Os nossos vídeos Tá certo? Começando aqui A feira Vai até lá Perto do Do outro lado Do banco Vem que vocês podem ver De várias variedades Vocês podem ver Muito coisa bacana Aqui já é o centro De poção Poção Pernambuco Muito bonita O centro Mostrando pra vocês Aqui o que tem de bom De poção Tá vendo? Vocês podem ver Época de São João Cidade muito bonita Muito organizada A cidade De poção Hoje é a feira Feira de poção Poção Pernambuco Bom galera Da outra vez Quando eu vi Eu filmei pouco Mas eu vou mostrar Aqui mais o centro De poção Tá bom? Mostrar aqui o centro E mostrar também O restante da feira Que vai até Lá no outro banco O final da feira Vai até o banco Do Brasil Tá certo? Mostrando aqui pra vocês Muito bacana A catedral Tá certo? E aqui tá o chafariz De poção Vocês podem ver Chafariz Aqui tem uma santa Como vocês podem ver É santa Centro de poção Aqui tem essa pracinha Aqui eu acho Não tem o desfile O desfile da quadrilha Como vocês podem ver Muito bacana Show de bola Centro de poção Pernambuco Muito bonito Muito bacana Vai para o Youtube Canal Adriano Araújo Tá certo? Mostrando a feira E também Mostrando O centro de poção Muito bacana Vocês podem ver Aqui tá a catedral Que vocês podem ver A catedral De poção Muito bonita Tá vendo aqui Eu tô na época Do São João De poção Pernambuco Estava também na festa de São João do Trigue Mostrei para vocês A certa banda calcinha preta Que a gente foi Aqui ó Muito bacana Nosso Senhor Jesus Cristo Aqui tá aqui os santos Vocês podem ver Muito bacana Que a quadrilha Que a quadrilha eu acho Deve ter sido da igreja Dar um close aqui para vocês Mostrando a igreja De poção Tá fechado Senão a gente ia entrar lá Mostrar mais para vocês Muito bacana Catedral de poção Centro de poção Como vocês podem acompanhar Tá aqui Muito bacana Uma cidade Muito bonita O centro de poção Poção Pernambuco Uma cidade maravilhosa Torre de telefone De celular Que vocês podem ver Muito bacana Tá vendo Dá mais um close aqui Mostrar para vocês Tá certo Aqui tem a cestal Tá aqui Vocês podem acompanhar Vamos ver aqui O que é que tá escrito Mostrando aqui Para vocês Vamos lá Tá aqui Escrito Poção E aqui tá escrito 1971 Inauguração Da praça Mas aqui A estalto Deixa eu ver Dá um close aqui Vocês podem ver Deixa eu ver Vamos lá Assim fica melhor O sol tá forte Olha como é que tá o sol Tempo pra chuva Vocês podem ver E aqui tá o centro galera Vocês estão acompanhando aí O centro de poção Muito bacana Tá vendo Tudo bem organizado Tudo limpinho Cidade de poção Muito bacana Como vocês podem ver Mostrando Tá aqui o leitreiro Pessoal também Eu amo poção Vocês podem ver Aqui eu amo poção Sempre tem alguns vagabundos Que picha O leitreiro Eu amo poção Dá um close aqui Mostrar assim Aberto Como vocês podem ver Deixa eu ver aqui Me afastar Eu amo poção Tá vendo Esse aqui é o centro De poção Pernambuco Aqui galera É o início Das bancas Acho que tem o início Lá das Das feiras E a gente vai mostrar Lá das verduras Tá bom Aqui o início A gente vai até lá No fundo Onde a feira vai Ela vai aqui assim Direto E vira À esquerda Tá lá a torre E a gente vai continuar Até mais lá na frente Mostrar toda a feira Pra vocês A gente já mostrou O centro De poção Muito bacana Muito bonito Tá certo E a gente vai mostrar A feira completa Aí pra vocês Tá certo O canal Adriano Araújo Vamos até lá na frente E mostrar Não dá mais continuidade Galera Tá certo Pra mostrar Mostra pra vocês Galera tá com vergonha Loja bacana Que a gente vai entrar Vamos comprar aqui Alguma coisa Alguma sandália Vai comprar o que lá De jantar Comprada não Açainha bonitinha aqui Vem galera Uma açainha bonitinha Roupa variedade Vocês podem ver Bacana Aqui tem a roupa bonita Essa é bonita Essa açaia aí Esse conjunto aí é bonito Tem várias variedades Galera Aqui na feira de poção Uma feira muito boa Muito bacana Tá lá em greve Já onde eu fui lá Mostro pra vocês O açougue público De poção Onde a gente foi Tem muita coisa boa Aqui nessa cidade Maravilhosa Poção, Pernambuco Léa galera Pessoal Léa não gosta muito De gravar não Ela é muito tímida Não gosta muito De filmar não Vou mostrar aqui Pra vocês Ela é tímida Não quer que filme Então a gente Respeita Não filma Aí Valdir Vocês podem ver Tem um forrozinho Ali na frente Daqui a pouco A gente mostra Pra vocês Muita coisa boa Na feira de poção Obrigado Tá bom Obrigado Fazer divulgação Aqui pra mim Vocês podem ver Tem várias variações Na cidade de poção Ela passou aqui A moça Entregou Mostrando aqui Pra vocês Tá vendo Loteamento Vista Plena Pesqueira Loteamento Muito barato R$169 Tá vendo aqui Lugar muito bonito Mostrando aqui Pra vocês Tá o contato Jussiane Bahia Vocês podem ver Muito bacana A menina passou aqui Entregou aqui Os cartaz Mostrando aqui Pra vocês Tá bom Loteamento Tá bom Em pesqueira Gostei vocês Ir lá E fazer a visita Opa Variedade aqui Do rapaz Muito bacana Qual o nome do senhor Como faz Pra procurar o senhor Bacana Bacana Seu nena Seu nena Gente boa Aqui em Poção Vai pro YouTube É o canal Adriano Araújo Tá bom Muito obrigado Viu irmão Obrigado Pra gente boa Manda aqui Cadê as meninas Cadê as meninas Aqui A feira de Poção Bacana A feira de Poção Onde é o melhor A feira de Poção É o melhor Onde é o melhor Tudo é tão vazio sem o seu amor Não imagino nem por você Quando viveu pelo mundo sem o teu calor Quando me torno e quando me levanto Procuro no canto que você não está Não liga isso nem por brincadeira Que a saudade abraço ele vai matando devagar Me diz a mão como é que vai ficar Comenta meu coração Sem teu amor, sem teu carinho Na solidão Me diz a mão como é que vai ficar Comenta meu coração Sem teu amor, sem teu calor Sem teu carinho Na solidão Wagner Silva Porra, Zobrinho Venham com a prefeitura municipal, hein Chama Chateado Chama Chama Porra, Zobrinho Só um pedaio do carinho Porra, Zobrinho Porra, Zobrinho Me diz a mão como é que vai ficar Meu coração Sem teu amor, sem teu calor Sem teu carinho Na solidão A gente volta no forró A gente volta lá Mostra mais o forró pra vocês Vai lá em cima E o final da feira, galera Fica lá da esquerda aqui, vira aqui pra esquerda É o final da feira Daqui a pouco a gente volta Mostra mais forró pra vocês A certa é São João Tá bom? Feira muito boa De porção Apertei sem querer, galera No pause, mas depois eu faço a edição Aí completo os vídeos Tá certo? Muito bacana Aqui, galera, já a parte das Verduras e frutas Pra vocês aqui mostrando A feira muito bacana Tá vendo? A feira tá só começando Ainda é cedo ainda Mas eu acho que vai até as duas Duas e quarenta Na feira Em porção Pernambuco Vai levar não? Tô fazendo aqui as pesquisas Sempre é bom Pesquisar Achou de bola Beleza, amigo? Muito bem Aí, galera O pessoal muito animado Em porção Pernambuco tem milho Tem várias variedades Pra vocês Aqui em porção Aqui já é a parte das verduras E das frutas Da cidade de porção Tá bom? Vocês podem ver Várias variedades De frutas Da cidade de porção Feira de porção Mostrando aqui Pra vocês Vocês podem ver Muito bacana Tem várias variedades De frutas e verduras Na cidade de porção Essa parte aqui já é a parte Esquerda, né? Da feira De porção Mostrando Pra vocês Aqui, ó Tem várias variedades De maçãs Uvas Bananas Muitas variedades Aqui na feira De porção Tá bom? E a gente vai descer Lá pra baixo Vocês podem ver Ela vai até Lá embaixo A certa feira vai até lá embaixo E a gente vai até lá embaixo Mostrar pra vocês A feira de porção Pernambuco Lá de janei escolhendo Lá de janei escolhendo As goiabas Vocês podem ver Uma feira Muito boa Várias variedades As frutas tudo limpinhas Abacaxi Tudo bonitinho Bem organizada A feira de porção Uma feira Muitas coisas boas E baratas Aqui na feira de porção Como vocês podem ver Feira animada O povo animado Muito bacana Muito gentil O pessoal Da feira de porção Tá bom? Quatro reais o quilo Quatro reais o quilo Fica agora Quer mandar um salve? Muito bacana O rapaz aqui Que faz o carreto Faz o carreto Muito bacana Quanto que é o carreto garoto? Vai pro YouTube Canal Adriano Araújo No YouTube Dois Tá barato demais O carreto do rapaz Aqui Muito bacana Gente fina Qual é seu nome? Jean Jean Gente boa Tá vendo aqui Fazendo O carreto Dois reais Muito barato O carreto dele Muito bacana Um rapaz Muito gente boa O nosso amigo Jean Valeu Jean E ela vai galera Até lá embaixo Feira de porção É uma feira muito grande Muito boa Feira de porção Ainda tá cedo ainda Tá muito cedo Mas aqui Depois em enche de gente O pessoal muito legal Muito prestativo O pessoal de porção Os conterrâneos Muito bacana O pessoal maravilhoso E lá na frente Ela acaba Como vocês podem ver Lá na frente Ela acaba A feira Tá vendo aqui Mais os pacotes Das tomate Aquela torre Que eu mostrei pra vocês Como vocês podem ver A torre Telefonia Muito bacana E ela vai Até o final Até o final Como eu falei pra vocês Começa lá de baixo Da praça Sobe Vira à esquerda Aí quando chegar ali No final Já acaba a feira de porção Ainda tá cedo Tem pouca gente Ainda tá cedo Aqui ainda tá cedo Mas aqui Quando é mais tarde E enche de gente Aqui na feira de porção A feira Muito boa Lá na frente Vocês podem ver Muito bacana E aqui chega o final Aqui chega o final As bancas De porção Tá aí galera Ela vem até aqui Como eu falei pra vocês Começa lá no centro Sobe direto Vira à esquerda E acaba aqui a feira Tá bom? Se inscreva no canal Deixe seu like Apertinho das notificações Também seus comentários Abaixo Qualquer novidade A gente volta Mostra mais Tá bom? Valeu Aquele abraço Tchau 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 Tchau